Oi pessoal, tudo bem? Esse mês, mais especificamente no dia 20 de novembro, a gente celebra o dia da consciência negra, que é um dia bem marcado para lembrar as questões raciais e a importância da gente lutar contra a discriminação e o racismo. E hoje eu quero falar um pouco a respeito da importância mesmo da gente fazer isso relacionada à saúde. Pode parecer estranho, mas o racismo ele adoece. Ele adoece não só por conta das questões mentais, porque é muito complicado alguém sofrer uma violência e ficar sem nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de marca. Imagine quando essa violência é sofrida desde o momento que você nasce, diariamente, constantemente. Isso é o que o racismo faz com as pessoas negras, mais especificamente aquelas que são mais escuras tendem a sofrer mais, porque elas têm na pele marcado um peso histórico do que significava ser escravo, do que significava ser negro nesse país. Então, muitas vezes, são pessoas que são vistas com desconfiança, são pessoas que não têm acreditado mérito, são pessoas que não têm oportunidades, são pessoas que são desestimuladas a fazer determinadas coisas. Isso quando a gente pensa na questão da saúde mental. Mas o racismo, pensando em questões de saúde, ele vai muito além, porque a gente vive num país racista. E quando se fala isso, é muito comum causar estranhamento ou algumas pessoas acharem que está um pouco exagerado. Porque a gente acaba vinculando o racismo ao apartheid, racismo à injúria, o racismo às questões de indivíduo. Mas é mais do que isso. No Brasil, assim como outros lugares do mundo também, que viveu períodos longos de escravidão africana, o racismo, ele é estrutural. É um sistema que foi construído para que uma parcela da população não tenha acesso, não tenha direito, não consiga chegar. Isso a gente vê aqui no nosso país, na questão da saúde, por exemplo, quando a gente para para pensar no SUS. A pandemia da Covid foi excelente para mostrar o quanto o nosso SUS é importante. O quanto ele salvou vidas, o quanto ele determinou que coisas importantes chegassem, como a vacina, para todas as pessoas. No entanto, 70% das pessoas que usam o SUS são negras. E se você parar para ir em uma unidade de saúde, para ir em um hospital público, como a gente já viu em diversas situações, a gente vai ver o quanto esse mesmo SUS, que ajuda tanto, que salva vidas, que transforma, é sucateado, é mal administrado, é mal conduzido. Isso é o que a gente fala que se trata de racismo estrutural. Porque num sistema tão importante, em que 70% dos seus usuários são negros, não há uma visão, não há um esforço para que haja mudança. E isso acontece em muitos outros aspectos. Na forma como as escolas são sucateadas, as escolas públicas. E quem é que mais frequenta escola pública? Nas chances de trabalho, nas formas em que o sistema, muitas vezes público, acaba sendo cruel com as pessoas que são pobres. E quando você pensa quem são os mais pobres, a maioria são de pessoas negras. Então é importante que a gente, como sociedade, comece a pensar no racismo de uma forma diferente do mano a mano, da injúria, do xingamento. A gente precisa começar a pensar no racismo de uma forma mais ampla. De forma que o jeito como é construído o sistema do país, o jeito como as coisas são feitas, acabam fazendo com que parte da população continue ficando para trás. É claro que vai ter um ou outro que vai conseguir superar as dificuldades, que vai vencer diversas barreiras e vai chegar lá. Mas a grande maioria tem tanta barreira para superar que vai continuar muito atrás. Que não vai atingir o objetivo que deveria atingir, o potencial que poderia atingir, se tivesse diante de políticas públicas claras, políticas honestas em que incluísse todo mundo, em que todos pudessem realmente competir de maneira igual. Combater o racismo é importante porque não se trata só de ajudar os negros, de reparar, fazer uma reparação histórica ou algo assim. Se trata de tornar uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual. Se eu faço com que o sistema único de saúde atenda de maneira adequada, isso beneficia todo mundo. Não serve só para a grande maioria que usa, que é negra, mas para aquele que também não é negro, que precisa usar e que pode desfrutar de um sistema de saúde bom. Da mesma forma as escolas, da mesma forma o transporte, da mesma forma as oportunidades de emprego, cursos, enfim. A gente precisa combater o racismo porque já não é mais tolerável. Em pleno século XXI, com tanta diversidade, a gente ainda ter guetos em que muito poucos têm de tudo e geralmente essas pessoas, muito poucas, às vezes nem enxergam o privilégio que elas têm como um verdadeiro privilégio. A gente não pode esquecer que direito é de todo mundo. Privilégio é só de alguns. Então, se você tem um sistema de saúde que funciona, nesse país, infelizmente, é um privilégio. Porque boa parte do sistema de saúde não funciona de maneira adequada, embora seja um direito. A gente precisa combater o racismo porque o racismo faz com que algumas doenças fiquem piores. Pessoas negras têm mais pressão alta, pessoas negras têm mais diabetes. E isso não é só por conta da raça, por conta das condições de vida também. Quanto do sistema público é gasto com pessoas que infartam, com pessoas que têm insuficiência cardíaca, com pessoas que têm derrame, quando essas pessoas poderiam ser tratadas bem antes, lá na unidade básica de saúde, que em muitas regiões não funciona direito. A gente precisa combater o racismo para que as crianças nasçam melhor, cresçam melhor, para que elas não sofram tanta desnutrição, para que a sífilis congênita seja combatida, assim como outras infecções durante a gestação, de forma adequada, para que mulheres grávidas não morram. Mulheres negras morrem muito mais no parto do que mulheres não negras, as mulheres brancas. Isso também é racismo. Embora a gente saiba que mulheres negras têm mais chance de ter hipertensão, se eu já sei que tem hipertensão, por que eu vou deixar evoluir? Por que a gente não intervém antes? Por que não tem recursos para fazer com que aquela criança não cresça órfão, com que aquela família não fique desestruturada porque uma mulher jovem, saudável, em princípio, faleceu? Então, o racismo estrutural, ele se umbrenha na sociedade de uma forma muito sutil e vai fazendo com que as coisas que deveriam funcionar iguais, porque é um direito, acabem não funcionando de uma forma igualitária para todo mundo. Acabem fazendo com que algumas pessoas tenham muito mais acesso, muito mais direito, muito mais chances do que outras. Precisamos combater o racismo, sim. Precisamos combater o racismo para ontem. E o racismo não é só lá fora. O racismo é aqui dentro, dentro da área de saúde, dentro da gente. Muitas vezes a gente se perde nisso e esquece que o racismo faz parte do sistema. É um sistema que permeia o nosso dia a dia. Então, como disse Angela Davis, a gente precisa mais do que não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E na área da saúde, ser antirracista significa brigar por um sistema de saúde público que funcione para todo mundo. hoje a gente fica por aqui. Até a próxima. Um grande beijo. Se você tiver alguma mensagem, se você quiser conversar, se você quiser dividir alguma experiência, vai ser um prazer poder ler um pouquinho da sua história. Mais uma vez, eu agradeço. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.